Música Bem vindos a mágica do prazo especial e hoje eu quero falar sobre um título que vem sendo pedido há muito tempo para o Panini republicar um título da DC que teve algumas republicações, revisitas ao longo do tempo mas foram muito poucas eu estou falando da Liga da Justiça, do Kate Giffen e do Demathez, com o Kevin Maguire e outros artistas envolvidos esse aqui é o encadernado, o primeiro encadernado foi lançado nos Estados Unidos mas a Panini está trazendo aqui no Lendas do Universo DC da Liga da Justiça essa coleção da Lendas do Universo DC está bem legal, ela começou com o Batman especificamente de artistas que trabalharam com ele, teve histórias do Superman para mim começou a ficar legal quando envolveu a Mulher Maravilha, os Novos Titãs e agora a Liga da Justiça essa Liga da Justiça do Kate Giffen, que para algumas pessoas é chamada de Liguinha ela foi criada em 1986, logo depois da crise nas Infinitas Terras onde os autores queriam trabalhar, recriar esse supergrupo, o principal supergrupo da DC mas existiam alguns entraves depois da crise, onde o universo foi reestruturado alguns personagens não poderiam ser mexidos a gente não podia trabalhar com o Superman, que estava com o John Byrne a Mulher Maravilha, ela estava sendo realocada temporalmente ela só ia surgir depois, então não tinha como estar na Liga da Justiça outros personagens como o Hal Jordan, o Lantana Verde o Wally West, ele já estava nos Novos Titãs então os grandes personagens da DC, eles eram, eles não eram, não estavam sendo, não poderiam ser utilizados e aí, a gente teve essa recriação com personagens bastante disfuncionais dentre os principais a gente tem só o Batman aqui vai ser a capa, uma capa mais parecida com a que vai ser publicada aqui no Brasil mas enfim, isso aqui foi lançado em 86 nos Estados Unidos aqui no Brasil ela saiu em 89, na mensal da Liga da Justiça e depois só foi sair numa minissérie publicada pela editora Mythos quando ela ainda publicava super-heróis, mesmo que esporadicamente em 2003 e aí finalmente a Igor Moss com a coleção dos clássicos DC não sei se são clássicos DC, mas com aquela coleção que já está chegando quase no número 100 ela publicou as 12 primeiras edições da Liga da Justiça vai estar entre no primeiro e no segundo volume do Lendas do Universo DC da Panini mas é uma série bem interessante, bem diferente aqui a gente não vê os grandes personagens se unindo para enfrentar um grande vilão como aconteceu seja nos 952 quando eles enfrentaram o Darkseid seja nos anos 60 quando eles enfrentaram o Starro ou qualquer outro remanejamento da Liga da Justiça é uma situação de ter um grande vilão onde só um herói não é suficiente para enfrentar então tem que juntar todo mundo aqui nesse caso os heróis remanescentes eles sentiram necessidade de recriar a Liga da Justiça então a gente tem o Guy Garner o Oberon com o Senhor Milagre a Canário Negro o Shazam, o Capitão Marvel na época o Blue Beetle estou com a versão em inglês estou esquecendo os nomes em português o Besouro Azul o Ajax na época que é o Marshall Manhunter o John Jones esses personagens vão se reunindo no antigo QG da Liga da Justiça que ficava dentro de uma montanha e eles estão querendo recriar o que era a Liga da Justiça da América dentre os personagens eu acho que o único ou o mais preparado para liderar ou para recriar essa Liga da Justiça seria o John Jones mas nessa página mesmo que eu abri mostra como o John ainda está afetado pelo que ocorreu com a última formação da Liga da Justiça onde várias pessoas morreram vários heróis morreram os personagens acabam se unindo aqui a gente começa logo com o Guy Garner se achando o novo chefe da Liga da Justiça só porque ele chegou primeiro e sentou primeiro no banco isso gera uma discussão enorme metade da primeira edição é simplesmente os heróis discutindo banalidades, aleatoriedades quem vai ser o líder por que um tem que ser o líder por que o outro não até que chega o grande Batman que bota a banca e manda todo mundo ficar quietinho no seu canto basicamente o Batman ele faz o papel da professora do Jardim da Infância que vai colocar todas as crianças no seu lugar e não vai deixar ninguém mais brigar seguido a isso quando o Batman ele finalmente organiza a Liga da Justiça mantém todo mundo quietinho a gente tem o primeiro grande inimigo que vai ser um grupo de terroristas que invade a ONU e aí o grupo de heróis tem que tentar resolver a situação da melhor forma possível e são formas engraçadas formas inusitadas o Batman tem sempre que tentar evitar que alguém faça besteira principalmente o Guy Garner que é completamente estourado e aí a gente vai se desenvolvendo em outras histórias na edição seguinte a gente tem esse trio de heróis de uma realidade paralela que aparece na nossa terra e começa a destruir todas as ogivas nucleares isso vai gerar um problema internacional e aí a Liga da Justiça se enfia no meio mas aí ela se envolve com a Rússia porque os heróis eles encontram o presidente da Bialy o presidente da Bialy fala ó, vai pra Rússia lá que tá cheio de ogiva nuclear pra União Soviética que tá cheio de ogiva nuclear e tal e aí provoca incidente atrás de incidente os soviéticos supremos aparecem aparecem várias vários outros personagens que são secundários ou são até esquecidos atualmente mas eles têm uma presença bem interessante porque justamente não são os vilões ou as cenas de ação que enchem os olhos nessa história da Liga da Justiça mas a interação e a forma como os personagens se saem simplesmente um brigando com o outro um se sobressaindo acima do outro esse grupo de heróis de uma realidade paralela durante a leitura me lembrou muito e eu não sei se foi uma referência direta eu nem cheguei a ler sobre isso mas pra mim é uma referência ao universo Marvel aqui a gente tem três heróis uma que parece a Feiticeira Escarlate o outro que parece o Thor ele até carrega um machado e tem poderes elétricos e um terceiro que eu poderia falar que é o Falcão talvez não dá pra ser extremamente preciso mas ele me remeteu diretamente aos Vingadores alguns membros dos Vingadores aí a gente tem eles a entrada do Ladiador Dourado o Max O'Lorde ele vai se envolver com a Liga da Justiça ele tenta ser como algo como um empresário da Liga pra evitar esses grandes incidentes o Batman ele continua sendo líder de campo mas o Max O'Lorde vai fazer quase que o marketing da Liga da Justiça e ele começa o marketing inserindo o Gladiador Dourado depois temos outras são histórias episódicas cada edição ele conta mais ou menos que uma história completa embora tenha uma continuidade bem grande nesse encadernado que eu tenho o primeiro encadernado americano isso aqui é de 89 então a forma que foi organizada não dá pra saber exatamente quando começa quando termina uma edição a gente tem um fluxo contínuo como se fosse uma história só uma aventura atrás da outra essa aqui é uma cena clássica do Batman brigando com o Guy Garner né dando um pau no Guy Garner temos outros personagens aparecendo tem aqui o o rastejante numa das numa das histórias aqui não sei quem conhece o rastejante inclusive ele apareceu bem pouco mas ele apareceu nos Novos 52 um jornalista com esses poderes e tal não vou entrar em detalhes ele se transforma esse aqui eles estão no espaço tem até o o Ajax né o John Jones de roupa de astronauta não sei porquê não sei se ele precisa necessariamente e aqui são várias histórias é o início da fase da Liga da Justiça do Kate Giffins do De Matheus pra finalmente terminar a última página e não não diria até nem que é um spoiler mas a última página é a reunião desse pessoal finalmente é firmando um contrato que aqui o final do primeiro encadernado é a Liga da Justiça vai existir essa é a nova Liga da Justiça e ela vai ser a Liga da Justiça Internacional aqui a gente não tem mais a Liga da Justiça da América e outros personagens vão entrar inclusive tem um soviete supremo que vai ser vai ser importante nas próximas histórias no futuro nos próximos encadernados que a Panini deve publicar gostei bastante de reler isso aqui ele faz muito tempo e revisitar os personagens revisitar essas histórias com uma pegada completamente diferente do que a gente tem normalmente com a Liga da Justiça foi bem legal eu acho que é uma publicação bem interessante que a Panini está fazendo não sei como vai ser o formato quais vão ser os textos normalmente tem alguns textos extras dentro desses encadernados mas aqui tem o texto do Andrew Helfer que era o editor original da época em 86 são cinco páginas onde ele vai contando todas as dificuldades de se criar essa Liga da Justiça como o Keith Giffens toda hora apareceu na sala dele falando e agora eu posso mexer com a Liga da Justiça ele coloca vários S falando a forma como o Keith Giffen falava era uma dificuldade porque a alta cúpula da DC não queria que a Liga da Justiça fosse revivida ou pelo menos que não fossem trabalhadas esses personagens clássicos os bambambãs como eu já disse no início do vídeo e aí ele vai contando todos os os percalços para utilizar personagens secundários terciários até ressuscitar personagens trazer personagens que nunca foram da Liga da Justiça personagens que foram recentemente comprados pela DC que são de outras editoras como o Besouro Azul por exemplo tornar a história da Liga uma história mais de comédia do que uma história séria de ação ponto a ponto dificuldade a dificuldade ele vai contando de uma forma bem humorada também então bem esse encadernado que eu tenho o americano ele é bem legal mas se for pegar apenas pela história também acho que vale bastante a pena e eu queria saber de vocês se vocês já leram essa Liga da Justiça se vocês estavam esperando há muito tempo se vocês nunca leram criar expectativa porque todo mundo fala sobre ela eu devo dizer que a narrativa dela talvez por ser mais voltada para a comédia ela tem uma dinâmica muito maior do que muitas histórias de sucesso dos anos 80 como os X-Men ou os Novos Titãs que eram os acho que os principais títulos nessa época que era muito verborrágico e tal aqui não aqui existe muito diálogo os diálogos rápidos mas que parece mais um filme aqueles filmes de ação do Tarantino onde as pessoas começam a falar uma atrás da outra e isso gera o ritmo da comédia do que realmente uma coisa redundante de balões de texto que vão falar só simplesmente aquilo que está falando aquilo que já está sendo mostrado ou eu sou o super herói estou jogando raios dos meus olhos tipo não faz o menor sentido se você já está vendo isso no quadro não não é o que tem o que a gente tem aqui na verdade é bastante texto para dar um ritmo de comédia para dar um ritmo de absurdo da interação e do embate entre os heróis a luta acontece mais entre os membros da Liga da Justiça do que dos membros da Liga da Justiça contra qualquer vilão e eu não sei nem se eu posso falar que existem super vilões e ainda assim é um roteiro bastante divertido bastante interessante bem é isso eu gostei eu posso ser suspeito porque eu já gostava dessa fase da Liga da Justiça mas é o que eu disse comentem aqui a gente conversa os comentários vocês já leram a Liga vocês gostam do Kate Giffen do Dematheis eles estão até hoje no mercado trazendo coisas das mais diversas formas comentem aqui nos comentários a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio me sigam também no chapéu do Presto lá no Facebook se isso aqui for pra Amazon não sei se vai ou não espero que vá espero que vocês comprem pelo link que ajuda bastante o canal se não comprar também é é isso aqui vai pra banca então comprem na banca vale a pena pelo menos leia o primeiro e depois venham aqui se for o caso até me xingar como eu digo muitas vezes é isso até mais e bons quadrinhos e aí e aí Obrigado.